oi galera aqui é o encreirrique e hoje galera a gente vai jogar legos incríveis galera e hoje a gente vai criar mais um personagem aleatório galera beleza se vocês deixarem muito like no próximo vídeo eu vou criar um inscrito galera no próximo vídeo e eu tô pensando galera em fazer o seguinte é a cada dia da semana eu criar um inscrito pra jogar por tipo assim a cada melhor a cada mês eu vou criar um inscrito novo a cada mês e eu vou jogar esse inscrito com esse inscrito até o final do mês aí depois entra outro e depois entra outro e por aí vai pode ser galera só que aí vocês têm que me comentar pra eu ver a foto de perfil de vocês tá galera pra eu tentar recriar aqui no legos incríveis beleza galera mas hoje por enquanto vai ser só assim mesmo né mas tudo bem beleza galera beleza galera beleza galera beleza galera deixa eu só conferir aqui beleza galera deixa eu só conferir aqui ah tá aqui beleza bom vamos pegar o nosso personagem então né galera vamos lá pra casa da Edna de novo vamos lá depois a gente tem que ajeitar um pouco esse personagem né galera eu acho que eu vou fazer tudo isso nesse vídeo beleza vamos criar o nosso personagem primeiro galera aqui o personagem aleatório eu vou deixar mais pro final da gameplay que eu sei que vocês vão querer sair do vídeo sabe galera então tá bom Edna vamos lá vamos lá criar o incrível da série de mostrando meu rosto galera tava precisando vamos lá comecemos colocando um chapéu hummm pior que só tem esses tipos de chapéu calma lá nossa o legos incríveis tava precisando lançar mais chapéu né galera deixa eu ver esse e é ficou até bom ficou até bom agora o rosto o rosto ele é meio difícil e o o o creio que ele tem um bigode não sabe o 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 Ah, enfim, eu vou deixar ele assim mesmo, por enquanto, galera. Vamos lá pro que interessa, né, pro vídeo. Vamos lá pro que interessa. Ok, vamos salvar assim mesmo. Tá, agora vamos pro que interessa, galera. Já baixei a venda, calma lá. A gente tem que ir primeiro fazer isso. Vamos desmontar esse e agora, sim. Beleza, galera. Nossa, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Vou começar por aqui. Tá. Nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo agora, galera. Nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Nossa, galera, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Nossa, galera, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aí. Nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Opa. Água. Barulhinho de fogo. Vamos ver como ficou aí. Caramba, galera, que aleatório. Mano, ficou muito da hora, galera. Galera, olha que aleatório. E a gente vai jogar com esse personagem de hoje, galera. Cara, ficou muito aleatório, cara. Vamos lá, então. Salvar esse personagem. Ficou muito aleatório, galera. Nossa, por essa eu realmente não esperava. Eu não fazia ideia do que eu tô fazendo. Isso é muito a minha cara. Você nunca ia conseguir isso daquele ponto do galbaco. Vamos lá, galera. Olha que ponto do meu anjo. Nossa. A gente não vai mudar o nome não, tá, galera? Vamos deixar o nome assim mesmo. Vai ver se a gente pega uns incriblocos hoje. Ah, não. Vamos ir pro distrito, né, galera? Melhor. Deixa eu ver o poder dele. Ó, o poder dele é de fogo. Que da hora, galera. Chegamos no distrito, galera. É do lado da casa da Edna. Após múltiplas tentativas falhas de dominar Munisberg, o super vilão que escapou o Excavador ressurgiu e está destruindo o Distrito Residencial com sua gangue de Excavadores. Tá. O Excavador quer. Quem sabe, eu não ia querer me enterrar nisso e especular demais. Mas se fosse pra adivinhar, eu diria dinheiro, ouro e as chaves da cidade. Imagino. Peraí, notícia fresquinha. Ele também quer a pia. Pia? Pra que pia? Mas beleza, galera. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos lá, então. Hoje é o nosso super-herói que vai salvar e a cidade. Vamos trocar esse por um, sei lá, um super-herói mais lamentável. Vai ser um super-tibum. Brincadeira, galera. Vai ser a Dory. Vai ser a Dory, galera. Fogo versus água. Beleza. Onde eu coloquei assim na thumbnail, hein? Ó. Vamos fazer uma thumbnail aqui, ó. Fogo versus água. Beleza. Quebra aqui. Ai, meu Deus. A Dory precisa apagar isso aqui. Ah, esqueci que a Dory não tem o negócio de fogo, né? Quer dizer, de água. É. Vamos escolher o... O super-tibum. Vai. Vamos escolher o super-tibum mesmo. Ótima dupla, hein, galera. Vamos apagar todos os fogos. A gente tem que procurar cidadão, que esse... Esse fogo aqui não vai funcionar, não. Vamos lá. Vamos jogar com o personagem novo, né, galera. Tome. Boa. Vamos lá. Boa. Mostra pros escavadores quem é que manda. Roda pra cabra aí. Isso é dourado. Ah, tem nada aqui. Hum. Tem um carro louco pra lá. Então a gente vai precisar de um carro, galera. Super-tibum primeiro quebra isso. Ixi, não dá pra quebrar. Não dá. Nossa, será que cabe um carro aqui, galera? Vamos ver. Eu tô achando que não cabe. Mas vamos tentar, né? Será? Calma, eu tenho que ir um pouco mais pra frente. Agora sim, eu acho que cabe. Calma, esse personagem... Não. Vem, 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 vem. Não, pra cá, ó. Isso. Calma. Vamos lá. Boa, Colby, galera. Vamos lá, então. Esse é o nosso personagem que vai dirigir. Não. Super-tibum não. Aê, galera. Uhul. Nossa, até pegamos um incri-bloco. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Nossa. Tá caindo lágrimas aqui. Eu nem tô chorando. Vamos lá. Vamos lá, então. Ajuda o cara. Tá. Imagino. Imagino. Beleza. Já vamos começar a tacar fogo ali. Eita, mas... Suicidei o policial. Toma essa. Toma essa. Toma essa. E mais essa. Boa. Boa. Agora falta a outra, bro. Vamos lá. Toma, 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 toma. Olha, até o policial tá ajudando. Caramba, que especial top, galera. Cadê o outro? Ah, tá ali, né? Seu bonitão. Beleza. Beleza. Agora o super tibum vai voar até ali. Essa chave é nossa. Tá fora daqui. É, vai ter que ser o super tibum mesmo. Ai, a chave é minha. Beleza. Aí, como você empurra um piano pra dentro de uma mina? Ah. Com um dó menor. Meu Deus do céu, que piada foi essa, cara, pra desmioletizar meu vídeo. Mas beleza, galera. Nossa, mas que piada ruim, viu, galera? Bom, vamos ir pro outro lado da cidade. Ué? O carro sumiu, galera. Ah, é? Vai ficar roubando? Não vai não, cara. Não vai não, jovem. Oxe, ele não queima. É pra devolver pra moça. Vamos lá, galera. Devolver pra moça. Ó, tem uma tirolesa pra chegar do outro lado. Oxi. Oxi. Oxi, oxi. Oxi, essa tirolesa tá estranha. Tá tudo bem, galera. Tá bom, se tá aí. Ah, é muito fácil acabar com essas brocas, galera. É muito fácil. Toma essas. Toma. Toma mais essa. Toma. Caramba. Ah, ela andando. Olha lá a broca andando. Ah, resolveu chegar aí, né? Vamos lá, então. Toma. Vou já lançar o nosso especial. Nossa, especial super. Vamos seguir. Vamos seguir. Beleza. Beleza. Que isso. Que isso. Mataram. O que é isso? Invadiram um banco com uma broca? Vamos lá Vamos lá Ou também galera Se vocês não conseguirem me dar a foto De perfil Vocês também podem comentar aí Como você quer ser o personagem galera E pra falar a verdade Comenta no sexto vídeo do meu canal Tá galera Comenta Que O youtube ele tá com problema Ele não tá deixando As pessoas comentarem Nos meus vídeos Por conta De idade Sei lá Mas eles não tão deixando Ué Cadê o resto? Acabou O que era pra fazer galera agora? Ah tá Ah não vai roubar não Não vai roubar não Vamos com o super tibon que ele é mais rápido Caramba Você viu isso? O cara deu uma rasteira Ué Ué Cadê? Ah tem que entregar pra aquele cabo louco Beleza galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente vai terminar essa edição